E, 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 quando você passa por mim, e, olha no brisa, no dream, gravando hit de free, tô ficando rico assim, chega com o dança, eu já tô na cal, manda o seu móvel pro hospital, já é normal, dan, tá, já, tá. E aí, como se chama, rapaziada, geral, deixa a gente virar bonitão, calma lá, calma lá, Ele puxou até o grito do Felipe Boladão Só que eu sinto muito porque eu tô tranquilão Felipe Boladão é Tony Crowder, só que eu mando na moral E hoje sinto muito, cê vai ver o lado mal Tudo bem mano, sem atitude, cê falou Tony Crowder Eu já sei qual é o seu fã clube Se cê é a gente, não faço rima inteligente É Boladão, pode pra que nós é do funk consciente É, só que aí cê tá moscando E quando cê repara no erro, você aqui não quer que tá andando É, sabe por que o verso é diferente Cê quer passar o erro, mas cê não é inteligente Cê sabe que rimando mano, eu não tô de recalque O parça deu o papo que era da Tony Crowder Ele é da Tony Crowder, meu verso aqui é o seguinte Tony Crowder, onde um ovo é uma HB20 Sinceramente Eu não falei Tony Crowder, não acemei ele Pai, se o cara nem tá aqui, você tá babando o ovo dele Aê, agora eu ando nesse beat Tony, é, Crowder é o road trip, eu só dou um trip Mano, você que citou o cara, eu falo no repeat Babar o ovo é o que cê gostaria de fazer na HB20 Vai, não vai gostar No free, então faz o seguinte Acelera e rala daqui Pode com o final, porque o nome ele errou Ai tu viu que era C, ele velhante e tudo ele lembrou Até porque parceiro, deixa eu explicar Tu lembra dele mano, para de ver se o cara citar Yeow yeow, na moral, seu verso é de Youtube O Crowder não veio e mandou o líder do fã clube Oh, na moral, eu não entendo Cê sabe que verso bom na hora, eu já compreendo Yeow yeow Porra do carro Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ô esse chiadinho, cê quer pra resolver esse chiadinho? Yeow yeow O nome é de rima, barulho pra Salim e da Cris Valeu família É licença, salvador Cê pegou a audiência O cara do que teve nos golpes Mano, falei meio errado mesmo mano Mas não foi Crowder não Tony, Crowder Vem 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 E se tu ama essa cultura como ama essa cultura Grita Rossp Oi tanto mudar o assunto O primeiro foi o Krauk, mas se é um novo round eu começo um novo ataque Cê falou hip hop, hop, na verdade o P deveria ser mudo igual você Mas agora se fudeu, porque cê não se destaca Krauk é HB20, eu te atropelo a nota placa Aí tiozão, sinceramente, já repara Com esse Ice, quem que tá imitando o cara? Ele falou de hip hop, eu vou rimando Pra ele hip hop é só estar brincando Hip hop não é brincadeira no freestyle Isso daqui não é hip hop, não é hip hop rari Ah, só que você veio rimando é muito cedo Prazer sou brinquedo e hoje tu fica com medo Até porque é parceiro, mano, deixa eu ir te explicar É tiro na tua cara e hoje tu vai deitar Fechou a Nabele, eu tenho Ice, pode pá Ganhei na batalha de trio, cê já ouviu falar? Sinceramente, cê desencana Só quem pode usar diamante é quem saiu do meio da lama Demorou, demorou, demorou O pop é diamante, só que eu mando no artefato O que tem mais valor? O diamante, o arroz e feijão num prato Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Você chamou a mina de Anabali, aqui do Tranquilão, Anabeli E os seus dentes é o complexo do alemão Ei, cê falou na improvisação, cê falou que o complexo dele é do alemão Mano, eu nem sei o que rimar, até fiquei perdido Vamos logo pro terceiro, porque eu tô confundido Anabeli, você parece o Cássio Igual boneco de pano, agora eu te rasgo Até porque parceiro eu chego te matando E aqui você, eu não passo pano Um só Deixa dois, pô Vamos lá, quem vai representar essa grupa? Salim e Salvador Agora é a hora do debate que começa O Cabo Azul, aumenta mais, por favor E aí, terceiro round, joga a mão pra cima, família, na moral Aí, vai tirar uma zinha Saudade Não escorre de PM, mesmo sem ser traficante Pra não escorrer Sangue Vem tá tirão que separa um militar de um militante E a favela chorou que Sangue Sinto grave Pra encaixar, mandar rimando a instrumental Hoje seu estado é grave, terminal Fazendo um novo ataque, premissique é normal E se hoje você tá dentro da batalha, eu te expulso do quintal Você falou de Ice, só que eu mando na levada Na batalha Ice, se eu te pego, eu te encho de porrada Entendeu? Não soube agora, pode crer Sinto muito, não vou baixar minha cabeça pra você Ele falou de Ice, você é um retardado É fácil você vir responder o argumento do hot passado Eu vou te explicar, pode pá A rima foi legal, mas você demorou 30 segundos pra pensar 30 segundos pra mandar ao aliado O que é que tem? Você usou a rima do Kant do ano passado? E aí? Não me estressa, não tive nada de 3 anos Mas ano que vem nós conversa Aê, sem maldade é o caminho Já babou o Krauk e o Kant Agora só vou transmitir Sinceramente esse é o caminho Os cara é tudo monstro Só você que esse é bom Porra nenhuma, parça Agora eu vou te dizendo Fazendo o freestyle Eu vou desenvolvendo Salvador, vai pra puta que pariu Você que usou a rima do cara no Espírito Santo E acha que ninguém viu Já vou, eu usei a rima do Kant Ele já falou isso, tudo bem O Kant e eu sou maringo Esse mano aqui é quem? Não sei, sem maldade Pode pá, você é freguês Eu já perdi pra ele assim como já ganhei várias vezes Você perguntou que sou eu Você se fudeu Sou um cara que tá querendo fazer meu nome Igual você fez o seu Entendeu? Agora parça, isso que é um fato Eu não sou ninguém Hoje você perdeu o anonimato Rapaziada, bora de votação aí Rapaziada, por quem começou Muito baro e respeito Para as imagens de Salvador Salinho Salvador Salinho Então vamos lá, rapaziada Mão pra quem curtiu as imagens de Salvador Mão pra quem gostou as imagens de Salvador Rapaziada, a mão pro alto, por favor Quem curtiu as imagens de Salvador Gratidão, família Satisfação Mão pra quem gostou as imagens de Salvador Mão pra quem gostou as imagens de Salvador